Neste vídeo eu vou mostrar alguns passos que você pode seguir na hora de fazer as tarefas do HRS. Por exemplo, como traduzir as diretrizes, como evitar levar bloqueios desnecessários, processo também de qualificação e muito mais. São dicas que vão te ajudar na hora de fazer essas microtarefas. Então já sabe, vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bianca Mariano e este é o canal Trabalho Virtual. Como eu havia prometido, este conteúdo é uma continuação sobre o tema Como é possível ganhar dinheiro com microtarefas, o HRS. Se você não sabe o que são microtarefas, também não faz ideia do que seja tarefa ou HRS, eu recomendo que vocês assistam o primeiro vídeo que eu estou mostrando aqui na tela, onde eu estou sinalizando para vocês, porque é o vídeo onde eu vou falar um pouco mais de uma forma explicativa. Hoje eu vou mostrar um pouco mais da ferramenta por dentro e o que cada coisa significa. Antes de continuar, não esquece, deixa o like porque isso ajuda o canal a crescer ou inscreva-se caso ainda não seja inscrito. Semanalmente eu trago dois conteúdos falando sobre como ganhar dinheiro na internet e como trabalhar em home office. No vídeo anterior, eu expliquei para vocês que existem vários sites que são parceiros da plataforma HRS. Então, entre eles, nós temos Clickwork, a Oneforma, Quadrant e Resource, temos também a Telos, a Datamining e também a Teamwork. De todas, eu falei também que não recomendava tanto a Datamining, porque ela tem um pouco aqui o processo de pagamento com atrasos ou um pouco bagunçado, tá, gente? E o suporte não é tão legal. A que eu uso é a Clickwork. No entanto, tem pessoas que fazem através da Oneforma, tem outras que preferem ainda a Quadrant e Resource e daí por diante. Bianca, já que todas têm acesso aqui às microtarefas do HRS, eu posso utilizar a partir de dois ou três sites? Não deve fazer isso, porque este ano aconteceu uma atualização onde todas as plataformas informaram aqui aos seus usuários. Se for constatado que você está acessando a plataforma de UHRS a partir de dois sites, então você vai ter o seu cadastro bloqueado, na verdade, o seu acesso, tá? Eu posso ir acessar a plataforma de UHRS através da Clickwork e da Oneforma. Após essa atualização, então eu preferi ficar apenas com a Clickwork. Eu não vou mentir para vocês e falar que todo mundo está usando apenas em um site, porque tem pessoas que continuam usando sim através de dois sites. Mas aí é que tá, como é que essas pessoas estão fazendo? Ela faz o cadastro, por exemplo, aqui na Clickwork com seus dados, com as suas informações, e vem aqui na Oneforma, cria o cadastro para outra pessoa da sua residência. E nesse caso, ela trabalha nas duas contas. Como é que você deve fazer isso? Se for tentar dessa forma, o interessante é que faça a partir de dois dispositivos diferentes, ou seja, dois computadores. Em um você usa a Clickwork e no outro você usa a Oneforma. Mas se você não tiver dois dispositivos, tiver a possuir apenas um, né, para trabalhar, o interessante é que você usa através de navegadores diferentes e sempre tem aquele hábito de limpar tanto o histórico como também os cookies de navegação que ficam gravados aí no seu computador. Dessa forma, vai minimizar aí os riscos de você levar um bloqueio por causa de conta duplicada. Bom, gente, essa daqui é a plataforma de tarefas do HRS. E assim como eu já falei nos outros vídeos, você só vai conseguir fazer login quando tem a liberação do seu acesso através desses sites parceiros que eu acabei de falar aí para vocês, tá bom? Então, o meu login aqui é liberado através da Clickwork. Quando eu quero fazer login, eu venho aqui onde tem o HRS, clico nesse botãozinho, depois eu clico aqui onde tem Start Now e daí vai aparecer uma opção para que eu venha aqui para essa tela e faça login, tá certo? No meu caso, a minha conta já está toda configurada e como eu expliquei também em outro vídeo, a partir da Clickwork é necessário você realizar um teste de inglês. Quando você passa no teste, daí eles liberam para que você faça a criação de um e-mail Outlook, que é o e-mail que você vai usar para entrar aqui e também de uma senha exclusiva, tá bom? Nesse momento aqui eu cliquei para fazer login e vocês podem ver que eles estão pedindo o meu e-mail Outlook. Eu já tenho aqui o e-mail salvo e só vou clicar para conectar. Chegando aqui nesse Marketplace, gente, ele vai abrir aqui nessa primeira página. Então aqui nós temos as microtarefas divididas por categorias. Temos relevância da pesquisa, anotação de texto, outros, anotação de imagem e tem ainda anotação de vídeo e transcrição de fala. Você tem a opção de clicar sobre cada uma delas ou clicar diretamente onde nós temos tudo, porque aí vai mostrar todas as microtarefas que estão disponíveis neste momento, que é o mais indicado, né? Então você vai clicar em tudo e aqui nós temos... Está aparecendo tudo traduzido, pessoal, porque eu estou usando através do Mozilla Firefox e com uma extensão que eu também já ensinei aqui como você faz no canal, tá bom? Como é que você instala e daí por diante. No entanto, você pode utilizar também através do Google Chrome. É só instalar a sua extensãozinha e vai dar no mesmo. Então vai ficar aparecendo tudo aqui em inglês e você traduz, porque dessa forma dá para entender melhor aqui como se chama cada uma das microtarefas. Então, quando você chegar aqui nessa tela, o que é que você deve observar, pessoal? Aqui em cima vai aparecer o nome. Abaixo, você pode ver o valor que é pago por cada tarefa. Nesse caso, é um total de 400 de dólar. A tarefa em si se chama HIT. E ao lado, nós temos a quantidade de tarefas disponíveis. Neste momento, nós temos 2.800 tarefas. Abaixo, temos também uma pequena descrição. No entanto, você não vai clicar aqui diretamente para fazer o treinamento. Não faça isso jamais, porque é necessário você estudar as diretrizes. Como é que você vai fazer uma coisa que não sabe como é que funciona e como deve ser feito, tá? Então você vai clicar nessa setinha onde nós temos baixar diretrizes. Vai abrir aqui um PDF. E esse PDF você vai fazer download no seu computador, porque é necessário traduzir. Você vai ler aqui esse PDF, vai estudar e vai entender como é que se faz essa tarefa. Bianca, como é que eu posso fazer a tradução desse PDF? Nós temos algumas formas, pessoal. Nós podemos fazer a tradução desse material através do DIPO Tradutor, através também do Yandex Tradutor, ou então usando esse site onde você consegue carregar aqui o seu arquivo. Você clica onde tem Traduz Agora. E na tela seguinte você vai poder carregar esse arquivo PDF e ele vai fazer a tradução. Eu prefiro usar através do DIPO Tradutor e também do Yandex Tradutor. O DIPO eu utilizo apenas para PDF, ou seja, para texto. E o Yandex eu uso para traduzir imagens. Então eu tiro o print da imagem, escolho aqui a opção de imagem e faço carregamento. Aqui vocês podem selecionar o idioma. E ele vai fazer aqui a tradução da imagem, do texto que aparece na imagem, tá? Já aqui no DIPO você pode clicar onde tem Traduzir Arquivo. Ele vai traduzir PDF, traduz também PowerPoint, traduz aqui o documento que esteja no Word. Daí você seleciona esse documento e pronto. Aqui nós temos o arquivo todo traduzido para que você possa estudar e começar a fazer o treinamento da tarefa OHRS. Outra coisa que eu acho muito válida para você fazer quando está estudando aqui as diretrizes é copiar o nome da tarefa e pesquisar aqui no YouTube. Porque assim como eu falei no outro vídeo, sempre tem canais de fora ensinando como fazer o processo de qualificação em uma tarefa, tá? Então eu já encontrei aqui canais indiano, canais também de outros países aí em outros idiomas. E daí o pessoal, ele vai mostrando como é que deve ser feito. De volta aqui na plataforma OHRS, gente, uma coisa muito importante que você não deve deixar passar batido é o tempo que você tem para realizar a tarefa. Nesse primeiro exemplo, a tarefa pode ser feita em 45 segundos. O ideal é que você não faça muito rápido e também não faça muito devagar. Porque se você fizer muito rápido, a tarefa dá aqui 45 segundos. Mas você está fazendo aí em 8 segundos, 10 segundos. A plataforma pode entender como se fosse um robô, como se fosse um bote que estivesse fazendo, tá? E você não pode deixar passar muito tempo, porque vai afetar a sua qualidade de trabalho e isso vai afetar também o seu spam. Daqui a pouco eu vou explicar melhor o que significa spam e como funciona aqui na plataforma. Então, gente, vamos supor o seguinte. Você já fez a tradução, já estudou, já assistiu aqui algum vídeo no YouTube para te ajudar a entender melhor. O recomendado também é que você não venha direto para a qualificação. Qualificação é que você clica aqui onde tem esse olhinho para visualizar, porque daí ele vai mostrar um preview, ou seja, uma tela aqui para vocês, como é que a qualificação vai ficar para você quando já estiver valendo, tá bom? Não está valendo aqui para você receber dinheiro, tá gente? Você só começa de fato a receber depois que passa na qualificação. E cada microtarefa tem uma qualificação diferente. Ah, Bianca, não tem como eu fazer aqui a microtarefa sem passar na qualificação? Não tem, porque a qualificação ela vai medir se você sabe fazer o trabalho ou não. E com isso, o site ele não paga pelo treinamento e nem pela qualificação. Só depois que você é aprovado é que você começa a receber por cada microtarefa. E assim que você estiver apto, ou pelo menos estiver acertando bastante, é só você clicar aqui nessa setinha de cima, que é a setinha para sair. E com isso você vai voltar aqui para a tela inicial, clica novamente onde tem tudo. E aqui sim você vai começar a fazer o treinamento de qualificação. Se vocês prestarem atenção, gente, em cada tarefa tem uma quantidade diferente. A primeira é 20, a segunda aqui é 15, essa outra é 12, essa outra é 15. O que isso significa? Significa que a qualificação é composta por 20 hits. Essa outra é composta por 15. Essa aqui de baixo é composta por 12 e daí por diante, tá bom? E outra coisa que você precisa se atentar é justamente nisso aqui, ó. Se eu clicar aqui onde tem qualificar nessa opção, ele vai mostrar que eu tenho 3 tentativas. Se eu realizar aqui essas 3 tentativas e não passar, então essa tarefa daqui será bloqueada permanente para o meu acesso. Ela não vai ser mostrada aqui novamente e eu não vou ter chance de refazer aqui a minha qualificação, tá bom? Então se você fez a primeira vez e não passou, fez a segunda vez e também não passou, então dá um tempo, vai estudar mais um pouco ou procura mais informações, porque se você fizer a terceira tentativa e não passar novamente, então esse hit aqui será bloqueado e já era sem chance de você refazer, tá? Outra coisa importante, após ser aprovado no processo aqui de qualificação de uma tarefa, você não precisa ficar refazendo a qualificação, tá bom? Então o que acontece às vezes é que se você começa a fazer a qualificação de um hit como esse, que já tem pouco, provavelmente você faz a qualificação, você será aprovado e daí quando começar a fazer para receber o dinheiro, né, para começar a juntar, vai aparecer que não há hits suficientes. Então o que significa? Esse hit daqui ele vai desaparecer no momento, no entanto depois ele é atualizado. E daí quando ele voltar a aparecer novamente, você vai poder começar a trabalhar nele e não precisa mais fazer a qualificação porque você já vai ter feito. Agora eu vou explicar melhor para vocês como funciona o spam. O spam é uma coisa muito importante aqui dentro das tarefas do HRS. E o spam basicamente é como se fosse aqui uma forma de medir ou então de verificar a qualidade do seu trabalho. Então se você faz uma microtarefa de forma muito rápida, para o tempo que ela indica lá na frente, né, que eu já mostrei para vocês, o seu spam ele vai começar a baixar. Ou se você também começa a enviar de todo jeito, fazendo de forma errada, o seu spam também vai baixar. Então o spam é uma pontuação que toda vez que ela fica muito baixa em uma microtarefa, você corre o risco de levar bloqueio, tá bom? Então por exemplo, aqui eu estou na qualificação dessa tarefa. Quando eu começar aqui a responder, o meu spam aqui ele vai começar a subir porque é apenas qualificação. Então esse spam ele vai aumentando ou diminuindo de acordo com a qualidade do seu trabalho. Bianca, então isso significa que mesmo após ser aprovada em uma qualificação, eu posso ser bloqueada aqui na tarefa? Isso mesmo gente, é como eu já falei para vocês, se fizer de forma muito rápida, vai diminuindo o seu spam, o que pode é acarretar aqui um bloqueio. Ou então se você fizer de todo jeito, vai diminuir o seu spam e também vai acarretar o bloqueio. Se você for bloqueada aqui na tarefa, vai aparecer uma notificação, vai ficar aqui um pontinho vermelho e você vai verificar que foi bloqueado naquela tarefa. Quando você recebe o primeiro bloqueio em uma tarefa, você só pode voltar a fazer no outro dia. Vai aparecer a mensagem formando que é para voltar no outro dia, tá? Se no outro dia você voltar a fazer e não melhorar o seu spam, não aumentar a sua qualidade, você corre o risco de levar o segundo bloqueio. E nesse segundo bloqueio você não pode fazer aquela microtarefa durante 7 dias. Se você fizer dentro desses 7 dias, você vai levar o terceiro bloqueio e dessa forma será bloqueado permanente, tá? Bianca, e como é que eu posso verificar como é que está sendo o meu spam naquela tarefa? Basta você clicar onde tem relatório. Então ao clicar sobre relatório, você vai encontrar a quantidade de tarefas que já fez, o tempo gasto e também o valor que recebeu. E aqui embaixo tem o nome da tarefa e a precisão do seu spam, ou seja, a porcentagem. Uma porcentagem ideal é acima de 70%. Abaixo de 70% você já precisa ficar alerta, porque o risco de levar um bloqueio também é muito grande, tá? Existe casos e casos, porém é basicamente dessa forma. Outra coisa importante, os ganhos aqui não são atualizados instantaneamente. Leva aí cerca de 15 a 20 minutos. Então se você está fazendo a microtarefa e por algum motivo não está aparecendo aqui, não entre em desespero, tá? Está sendo contabilizado e depois vai ser atualizado aqui nessa parte de relatório. E eu recebi uma dúvida muito interessante lá no primeiro vídeo. Então o Matheus Macedo perguntou, você indica algum tipo de tarefa ou HRS específica para iniciantes? Fiquei um pouco perdido quando consegui meu primeiro acesso. Passava muito tempo lendo diretrizes e fazendo qualificação. Muitas vezes quando terminava a qualificação, não tinha mais daquela tarefa disponível. Daí tinha que recomeçar outra do zero. Bom, primeiro Matheus, eu quero agradecer por você acompanhar o canal. E voltando aqui para a plataforma de o HRS. Sim, tem algumas que eu considero boas para fazer, tá? Inclusive essa daqui que eu até pesquisei no YouTube, esse nome daqui, ela é uma microtarefa onde você só precisa procurar se naquele link contém o endereço da empresa, tá bom? Então essa daqui eu considero boa para fazer. Essa daqui que eu recebi o bloqueio também é interessante para fazer. Porém, antes de fazer a versão dela aqui em inglês, não cometa o mesmo erro que eu cometi, que foi justamente fazer primeiro a versão dela em inglês. Sendo que aqui embaixo, ela também disponibiliza uma versão em português. Mas no final, o mais importante é você continuar estudando as diretrizes, fazer também os treinamentos, continuar pesquisando mais informações da forma que eu mostrei aqui, olhando pelo YouTube, participando também de alguns grupos de tarefas do HRS que o pessoal faz no WhatsApp, faz também através do Facebook, e tentar se qualificar para o máximo de tarefas que for possível. E dessa forma, fazer renda extra aí no teu tempo livre. Então é isso, gente. Espero ter contribuído um pouco sobre esse conhecimento com tarefas do HRS. E eu espero vocês na próxima dica.